Música Os macacos da neve só existem no Japão e estão por toda parte Mas escolhemos filmá-los no parque de Jigokudani Lá é o único lugar onde um grupo de macacos selvagens aprendeu a usar as fontes naturais de água quente para fugir do frio E nossa viagem começa na capital, Tóquio Agora chegou a hora de pegar o trem-bala para Nagano, vamos ver se é rápido mesmo isso aqui Rápido? A viagem de 340 quilômetros leva apenas uma hora e quarenta E logo percebemos que estamos indo em direção ao frio Agora seguimos de ônibus Cedo no ônibus, será que está frio? Música Bom, a gente chegou no ponto final do ônibus, de agora em diante é só a pé até o parque A gente tem que deixar todas as maras, são dois quilômetros de subida nesse frio Música E aí vou eu, agora com 30 quilos de equipamento nas costas e gelo por todo lado Música Olha aqui o que é o inferno no Japão, olha a altura da neve Mais ou menos 1,70m, 1,80m de neve foi tirada da estátua do Sakyajiro, olha Música Muita neve aqui no Japão Música Música É tanto gelo que tenho que parar para colocar um antiderrapante no sapato Uma borracha repleta de grampos de metal E agora a pior parte, a subida Aqui é o caminho, a trilha que a gente faz para chegar até o parque dos macacos O Christian lá na frente, toda coberta de gelo, olha E agora deve estar mais ou menos uns menos 4, menos 5 graus Mas pelo menos tem um solzinho, olha aí Que visual bonito Música E finalmente nosso destino Achamos o lugar Música O dia acaba e é hora de reabastecer as energias Mas com um cardápio nada convencional A iguaria do nosso jantar é isso aqui, olha Isso aqui é gafanhoto caramelizado Será que é bom? Música É bom, 15 para 7 já está escurão, já faz tempo Deve estar uns menos 10 lá fora, nós vamos dormir Manhã cedinho, vamos para a macacada lá de novo O dia amanhece frio, mas promissor Música Mais uma curta caminhada em meio a bela paisagem E finalmente chegamos em Jigokudani Logo cedo os macacos já descem ao parque Onde uma piscina com água a 40 graus Foi construída só para eles E finalmente é hora das câmeras do Domingão Aventura Entrarem em ação Música É um verdadeiro spa nas montanhas Jigokudani significa vale do inferno Por causa do vapor produzido pelas fontes termais da região Mas para os macacos é um verdadeiro paraíso Estão por toda parte Música Música Ei Christian, cuidado aí embaixo E o frio não dá prego Guardando equipamento aqui Olha só A mala toda congelada Duro Meu pé está congelando Mas com a piscina quentinha Os macacos ficam bem à vontade Às vezes até demais Música Confundiu com o pai dele? Música Está destruindo minha mala aqui Após cinco dias em Jigokudani Chegou a hora de se despedir dos macacos E dos simpáticos japoneses Domingo aventura Muito bom Ok Domingo aventura One more Domingo aventura Domingo aventura Domingo aventura Domingo aventura Domingo aventura Ok ok Arigatou gozaimasu Tudo bem Vamos lá Domingo aventura 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 Obrigado.